Então galera, já quero convidar a subir ao octono no corner vermelho, o atleta da equipe Elite Tile Na modalidade MMA Pro da cidade de Rio Grande Ele E tá no campo Sonhamos, queremos, conquistamos, mas quando perdemos dizemos adeus, por que não olhar pra nada? Mesmo queremos, nem precisamos, não importa, somos entratos, não duramos mesmo assim A Titã 150 não tá bom, é uma melhor A casa humilde que cê mora, tá bom, é uma maior O problema não é querer, o problema não é sonhar O problema é reclamar, pensando naquilo que você nem tem Esquecer de agradecer, esquecer de valorizar Coisa simples que Deus te dê, o mais valioso é as notas de si Carinho de um filho, um abraço de um amigo, um beijo da sua esposa Eu te amo, a sua coroa tem dinheiro que tem Só tua graça bastaria, ó pai, pra que eu pudesse ser feliz Mas não é bem assim, nossos desejos não tem limite A guerra é espiritual, eita como o mundo tem pra oferecer Dá com uma mão e tira com as duas sem se perceber Tá embaçado acompanhar a evolução Meu iPhone saiu de moda, te apresento a ingratidão Porque não tenho a casa que eu queria ter O IAT igual do Neymar não deu pra comprar, por quê? Meu braço não tem Rolex de bolo, meu carro não tem DVD e nem... E para confrontá-lo, no córner azul, eu convido a subir ao octógono O atleta da equipe Elink Team Modalidade MMA Pro da cidade de Paro Bé Ele é o Montanha! O que é isso? Amém. 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 Por isso. Combate de MMA. Faça uma boa luta. Fique atento aos comandos. Pode tocar as duas se quiserem. E encarar os seus corpos. Essa vai pegar fogo, meu querido. Cadê o grito da galera? Aplausos. 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Obrigado.